Música Tunico e Tinoco, nós somos irmãos Tunico mais velho, 76 anos, hein? 76 anos E eu, 72 anos E apresentar a banda que viaja com Tunico e Tinoco Aqui nós temos o Tuniquinho, filho do Tunico, hein? Aí, Tuniquinho Aqui, vem pra cá Larga a sanfona deitada, vem pra cá Aqui tá o baixinho, aí Aí, o cara é o meu filho mais novo Empresário da dupla Quem que assistiu essa figurinha cantando comigo aqui? Mais alto, mais alto É o Kino Kino, esse é o meu filho Agora, ei Todos cantando, hein? Vamos lá Todo mundo de mão pra cima, vai Vim, bora Vamos lá, faz emoção Vim, bora Vim, bora Vim, bora Agora, faz emoção Vim, bora Orevinha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Orevinha linda Do meu bem querer É triste a saudade longe de você Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vamos pra cima O amor nasceu sozinho, não é preciso plantar A paixão nasceu no peito, vai se dar de noia Você nasceu para outro, eu nasci pra ti agora Moreminha, linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreminha, linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Vamos levantar a mão, vamos lá Lá embaixo também, vamos lá Eu tenho meu canarinho Quem canta quando me vê Eu canto por ter princesa Canário por padecer Da saudade da floresta Eu saudade de você Moreminha, linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreminha, linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você